Colidiram uma estrada e um gol na tarde desta quinta-feira na Avenida das Araucárias em Coronel Domingos Soares. O acidente deixou três pessoas feridas. Foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico no hospital em Palmas. A Polícia Militar de Salgado Filho, juntamente com a equipe da Patrulha Rural da Terceira Companhia, realizaram um encontro na quinta-feira na linha Tiradentes para falar sobre a implantação do projeto Vizinhança Rural Segura. Participaram presidentes e representantes das comunidades, autoridades, com o propósito de melhorar a segurança dos moradores do campo, através de uma parceria entre a polícia e a comunidade. A Polícia Militar, por meio do Núcleo de Operações com Cães de Pato Branco, prendeu na tarde desta quinta-feira uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. Ela transportava quatro quilos de maconha escondidos em uma mochila dentro de um ônibus em Cascavel. A droga estava embalada em sacos plásticos, envoltos com café. Foi durante a operação integrada de fiscalização na fronteira oeste.